O que é que se produziu aqui? Da onde tirou? Da onde estraiu? O que é que se produziu? Da onde estraiu? O que é que se produziu? Da onde estraiu? O que é que se produziu? Da onde estraiu? Da onde estraiu? Da onde estraiu? Da onde estraiu? O que é que se produziu? Da onde estraiu? Da onde estraiu? O que é que se produziu? Da onde estraiu? 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 Da onde estraiu?